Muitos laboratórios, universidades e cientistas estão numa corrida desenfreada contra o tempo para encontrar uma vacina para o coronavírus. Além da expectativa de cura, a vacina vai render milhões, ou melhor, bilhões, para quem descobrir a fórmula. São mais de uma centena de vacinas em desenvolvimento pelo planeta, sem contar nos tratamentos que podem amenizar os efeitos do vírus no organismo e até mesmo acelerar o tempo de recuperação das pessoas infectadas. A esperança não está somente na cura. O mercado de vacinas quer também encontrar um jeito de ganhar muito dinheiro. O caminho até a produção de uma vacina é complexo e muito longo. O processo completo leva mais de uma década, desde o início das pesquisas até a aprovação pela agência de saúde responsável em cada país. Na primeira fase de pesquisas, o objetivo é encontrar maneiras de estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos para se defender. Depois chega a segunda fase mais difícil, os testes. E o grande desafio de qualquer vacina ou medicamento é passar pelos testes em pacientes. Em situações normais, eles podem levar mais de cinco anos. Mas com a gravidade que o coronavírus está causando no mundo, a expectativa é de que o processo possa ser concluído em menos de um ano. Depois do período de testes é que se conhece de fato a eficácia da vacina. E isso só pode ser alcançado com o tempo, que é curto. Se tudo der certo, começa a terceira fase, o preço das vacinas. A expectativa é de que elas custem entre 5 e 10 dólares, assim que chegarem ao mercado, independentemente da fabricante. São valores que, se calculados pela quantidade de pessoas que precisam, podem gerar lucros bilionários. De acordo com uma empresa global de serviços financeiros, o mercado de vacinas para o coronavírus pode movimentar até 30 bilhões de dólares ao ano, o que daria cerca de 166 bilhões de reais. O lançamento de uma vacina como essa enche os olhos de investidores e traz conforto para a população que espera ansiosa por uma solução para essa pandemia. E aí Tchau, tchau.